O regime da Síria não vai ceder a pressão dos países ocidentais, nem que isso custe uma terceira grande guerra. Foi o que afirmou o vice-ministro sírio das Relações Exteriores. Acompanhe. O vice-ministro sírio das Relações Exteriores, Faisal Mokdad, afirmou nesta quarta-feira em entrevista exclusiva à AFP que a Síria não vai se curvar às ameaças de um ataque ocidental. Ele garantiu que o regime de Bashar al-Assad está disposto a ir até as últimas consequências. O governo sírio não vai mudar de posição, nem mesmo se houver uma terceira guerra mundial. Nenhum sírio pode sacrificar a independência e a soberania de seu país. O vice-ministro disse ainda que se os Estados Unidos e aliados estão se mobilizando para uma agressão, a Síria também tem o direito de unir seus parceiros e aceitar qualquer tipo de apoio. Ele advertiu que Damasco tomou todas as medidas para responder a uma intervenção externa e reforçou que a Rússia vai continuar ao lado de Assad. E agora vamos falar de esporte. Todos os lances e gols da rodada de ontem pela Série A do Brasileiro você acompanha agora com Sérgio Mota. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que assiste ao MCA Notícias. Pois é, Luciana. Série A, ontem, a 18ª rodada, a penúltima rodada do primeiro turno. Talvez esse é o complemento. Começou com Goiás e Grêmio antes de ontem. Ontem teve jogos e hoje também tem jogo dessa 18ª rodada. Bom, o Flamengo conseguiu uma vitória jogando contra o Vitória de Ney Franco, mas quem deu essa vitória mesmo foi Enanes, que entrou no lugar do Marcelo Moreno e fez os dois gols do Flamengo, que ganhou por 2x1. Atlético Mineiro e Fluminense também protagonizaram um grande jogo aí. Fluminense chegou a estar na frente, mas Ronaldinho Gaúcho, é, o Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro, fez dois golaços de falta, dando o empate aí ao Galo lá no Urto. Você vai ver agora um desses gols aí do Ronaldinho Gaúcho, que foi, olha só, vamos olhar, ele bate com perfeição mesmo, olha, golaço, hein? Essa o goleiro não conseguiria pegar mesmo. Bom, nós vamos falar de todos os gols e também da rodada que acontece hoje. Vamos falar de Marcílio Dias, a promoção para você, torcedor, está aí de pé. Até sábado, meio-dia, você paga 50% de desconto no seu ingresso, ou seja, de 30% você paga 15%. O ingresso feminino está R$10,00, qualquer horário, até no dia do jogo também. Vamos falar mais de Beck, vamos falar da FIFA, que esteve aqui em Florianópolis também, e pode ter ali o Costão do Santinho como uma das bases aí de uma das seleções aqui e também no Congresso de Treinadores das Seleções. Está vendo a imagem do Costão do Santinho? Lugar feio demais, né? Bonito. Em janeiro, qual o treinador que não quer passar uns diazinhos ali no Costão do Santinho? Só eu que sou bobo. Bom, meio-dia e 45, a gente vai falar mais então. Espero você no programa Esporte News. Até lá, Sérgio. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com as últimas informações de Itajaí região e a previsão do tempo. E também as buscas pelos cinco tripulantes de uma embarcação de Itajaí que naufragou em Balneário Barra do Sul. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, aberta licitação para obras do IFSC de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também Prefeitura de Itajaí inaugura creches em comemorações da Semana da Pátria. Não saia daí que nós voltamos num instante só. E aí E aí E aí E aí